Olá, olá, boa tarde, tudo bom? Beleza? Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre infraestrutura ágil. Acho que é legal a gente entender um pouquinho o que é isso, o que é infraestrutura ágil, para poder depois explicar como é que funciona tudo isso. O bacana é quando o pessoal me pergunta, é 100 mil máquinas mesmo? Aí eu falo, não, é mais. É bem mais. Hoje está chegando em 140 mil máquinas. Só que aí 100 mil já está bom, dá para poder falar que está funcionando redondinho e belezinha. Pessoal, seguinte, eu vou ter vários sorteios aqui durante a palestra e no final da palestra eu vou sortear o pinguinzinho e um curso na For Linux. Então, quem quiser, entre nesse sorteio.forlinux.com.br ou pegue aquele QR Code aqui, eu testei ontem, está funcionando. Então, está indo? Beleza? Então, já vamos fazer um cadastro aí que depois eu vou sortear aqui com vocês. Beleza? Bom, pessoal, meu nome é Vailton Júnior. Eu trabalho há 16 anos com software livre. Não me pergunto a minha idade que nem eu sei mais. Estou errando. O que é legal aqui? Eu sou campuseiro da Campus Party há 10 anos. Minha primeira Campus Party foi em 2009. Então, é bem legal falar isso porque já há 10 anos que eu venho aqui e fico ali acampado com a galera, jogando videogame, participando de palestra, ministrando palestra. E estamos aqui. O que é legal que eu tenho para contar para vocês, que é campuseiro que está aí participando, é que em 2009 eu participei de uma palestra da empresa For Linux. Eu já trabalhava com Linux, sim, trabalhava assim, só usava Linux e tudo mais. E aí eu participei da palestra da For Linux e falei assim, pô, cara, tem uma empresa que é focada só em software livre. Que legal. Aí, depois de 10 anos depois, estou aqui eu trabalhando na For Linux e se palestra na Campus Party. Bacana, né? É as oportunidades que a Campus Party propõe para todo mundo aqui. Então, isso é legal falar. Acho que a bacana da Campus Party é isso. Eu saí daqui daqui a pouquinho. O pessoal pode me procurar ali na mesa. A gente está na mesa da For Linux bem ali. A gente pode conversar, bater um papo, entender melhor. Eu não sei se eu vou conseguir passar tudo o que tem. A ideia é tentar ser um pouco interativo. Se não der tempo, a gente conversa depois ali. Beleza? Quem quiser falar comigo é evailton.junior.forlinux.com.br Evailton não é um nome muito normal. Então, vocês pesquisaram no LinkedIn. Evailton só vai ter eu e meu pai. Então, é sucesso. Tá? Tranquilo. Pessoal, antes de tudo, como em 2009 eu também não entendia muito de software livre para mim. Em 2009, software livre para mim era o Linux. Ah, eu estou mesmo com software livre. Ah, você mexe com Linux? Então, é importante a gente entender um pouquinho. Porque essas 100 mil máquinas aqui, essa gerência, essa infraestrutura ágil, a gente montou tudo em cima de software livre. O que é bacana? Então, é de graça. Então, se eu montei isso para um grande banco público, eu vou chamar o grande banco público aqui de Banco X. Por quê? Porque o Banco X falou que é legal ficar falando o nome deles e tudo mais. Mas eles me deram uns brindes para poder... Então, é o Banco X. Para quem quiser saber, então eu vou sortear uns brindezinhos do Banco X com vocês. Então, a ideia é de graça. Dá para você se poder colocar em qualquer lugar. Não precisa pagar nada, não precisa pagar mensalidade. E é 100% funcional. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa, se alguém quiser falar, levanta a mão aí e conversa comigo. Não tem problema nenhum, não. Vamos lá. Software livre. Então, o software livre, pessoal, não é só o Linux. É qualquer software onde o código é liberado para você acessar ele abertamente. Você não precisa pagar para poder ter acesso a isso. E você consegue customizar ele. Tem um pessoal ali do LibreOffice, tem um pessoal daqui que o código é liberado. E é de graça. Então, tudo que é de graça e você consegue mexer no código fonte, praticamente é um software livre. Vou resumir. Tem N licenças, tem N coisas, mas só para poder ficar mais fácil. Então, a gente está fazendo tudo isso em cima de software livre. Isso que é o bacana. Quem usa software livre aqui, levanta a mão. Caraca, moleque. Aí sim, velho. Então, beleza. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos pegar a pegadinha. Quem daqui é só usador de software livre, mas não contribui para a condominade? Tipo assim, eu nunca postei nada na comunidade. Eita, galera. Vocês são egoístas, hein? Pô. Cara, se você usa a comunidade, mano, ajuda a comunidade. Vamos fazer esse papel aí, porque é bom. Eu peguei o código fonte aqui do LibreOffice e modifiquei. E vou assim, é só meu. Não vou passar para ninguém. Não, cara. Você pegou o negócio aberto, vamos comitar. Isso é muito bacana para quem está procurando emprego e que trabalha com software livre. Eu sou gerente de TI na Forlinux. E quando um cara fala para mim assim, cara, cadê o Augusto? Augusto, levanta a mão aí. Beleza. O Augusto, ele tem comitter na interface do Gnome. Entendeu? Aí ele foi fazer entrevista comigo e falou assim, cara, eu sou comitter do Gnome. Eu falei assim, ah, mano. Então, já tem um diferencial. E fica registrado todos os comitters que vocês fazem. Então, é bem legal vocês contribuírem em tudo que vocês fazem aí. Entenderam, então, o que é software livre? Todo mundo que já está macaco velho. Uma coisa que eu preciso falar com vocês também é infra-ágio. Eu não vou explicar o conceito de DevOps, infra-ágio e tudo mais. Eu tenho pouco tempo, senão eu não consigo. Mas vamos lá. Infra-ágio, a princípio, para poder ficar fácil, é pegar alguma coisa que eu demorava muito tempo para poder fazer manual e deixar isso automatizado. Deixar dentro de um script. Então, vamos lá. Toda vez que eu precisava testar um código, eu precisava subir uma máquina, colocar um banco e colocar uma parte na máquina. Isso manual. Se eu conseguir fazer um script que faz tudo isso, eu já estou fazendo uma infra-estrutura ágil de alguma maneira. Entenderam isso? Aí o que acontece? A gente tem aqui os DevOps Tools. É apelido novo agora, né? Eu não sei se meu laser vai até ali. Vai não. Beleza. Então, vou usar não. Tem alguns DevOps Tools que são livres. Eu coloquei até aqui uns pagos aqui. Mas a maioria é livre. E facilitam a sua vida para poder realizar essa infra-estrutura ágil. Eu não vou entrar muito no conceito de DevOps. Mas sim, vai ter um pouco de DevOps aqui no final. A gente vai fazer um esteira ágil aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez. E a partir de agora, eu vou explicar qual é a problemática que foi aplicada no banco. Onde que eu cheguei e falei assim, cara, a gente precisa mudar isso. E depois, qual foi as ferramentas que a gente foi embutindo para poder resolver. E de pouquinho em pouquinho, eu vou mostrando as ferramentas. Tipo assim, eu não vou conseguir mostrar o código para vocês, porque é um banco público e eu não posso mostrar o código de coisas que estão aí. Porque esses 100 mil terminais que eu estou falando aqui, são caixas eletrônicas e loterias do Brasil todo. E mais algumas coisas. Totem, Tinklade, Tinklade. Então, tipo, são coisas muito importantes e não dá para poder falar. Mas sim, eu vou mostrar para vocês o jeitinho. Uma maneira aqui para poder mostrar para vocês como é que faz isso aí. Contexto. Qual que é o problema? O problema é o seguinte. O cliente fazia tudo manual. Desde a sua geração de imagem. O que é uma geração de imagem? Hoje, os ATMs e TFLs do Brasil todo, são em Debian. Só que eu não posso colocar um Debian cru lá dentro. Tipo assim, pegar o Debian do repositório e jogar e instalar. Não, tem que fazer customizações de segurança. Afinal, é um banco. Tem que colocar criptografia. Tem que colocar pacote X, tem pacote Y. Então, acaba que a gente precisou criar uma distribuição específica para o banco. Baseada em um Debian. Então, é que nem Ubuntu hoje é baseado em Debian. A gente criou uma partição, uma distribuição baseada em Debian. Só que acontece. No passado, como é que era feito isso? Eles pegavam um caixa eletrônico, instalavam, configuravam tudo. Depois estava tudo bonitinho. Eles utilizavam o System Resc CD. Alguém já ouviu falar disso? Não. Tá, beleza. É um cara que faz o clone do HD. Joga em uma ISO. E depois, ele joga em um Live CD. E você consegue replicar aquela cópia. Entendeu? Só que eles queriam automatizar esse processo. Porque esse processo de gerar uma nova imagem demorava mais ou menos 15 a 20 dias. Entendeu? Porque tem que esperar o técnico. Baixar, configurar o novo TM. Configurar, fazer o negócio. Então, demorava 15 dias. E logo, esse foi o primeiro ponto que precisou ser automatizado. Uma geração de uma imagem customizada para o banco. Com a cara dele. Depois, o acesso remoto aos ambientes. Vamos lá. Eu quero acessar um terminal. E como é que era feito antes? Era via SSH. Todo mundo, as unidades que faziam acesso remoto, acessavam via SSH com root. Lindo, maravilhoso no banco. O cara tem acesso a isso. E acho que perdi o meu sinal aqui. O que acontecia com isso, pessoal? Não tinha segurança. Alguém podia lá rodar um comando e eu não sabia quem foi. Porque não tinha controle. Então, eles queriam automatizar isso também. E deu uma maneira de ter um controle. Auditoria. A gente ofereceu. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma dashboard. Com tudo que você precisa. Onde que as pessoas vão ter que só logar no LDAP. Onde vai ter matrícula. Vai saber quem foi que fez as coisas. Eles vão clicar nos botões e vão começar a fazer as coisas. Tudo que eles fazem hoje no manual. Eles falaram, é possível? É. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui como é que foi. Deixa eu passar o slide aqui. Beleza. Está aqui os principais problemas. Geração de uma imagem automatizada. Manutenção remota. Segurança de arquivos. Isso aqui, esse 3, entrou num problema que a central de segurança da caixa me... Opa, falei. Banco X. Me procurou para poder... O pessoal invadiu os terminais e colocaram os arquivos maliciosos dentro dos caixas eletrônicos. E era o seguinte. Era um esqueminha que toda vez que sacava o dinheiro da sua conta, ele separava um pouquinho. Tipo assim, você sacava 20 reais, mas ele arrancava da sua conta 21. E no final do dia, os caras pegaram o dinheiro e sacava. É mais ou menos isso. Só para explicar para vocês. Eles queriam saber como é que a gente fazia para poder garantir que ninguém ia colocar nenhum arquivo lá dentro e ser expurgado. E aí, a gente entrou nessa parte também. Eu vou explicar para vocês o que a gente fez também nessa hora. E a esteira ágil, que é a última etapa, que é maravilhosa. Hoje, quando o cara faz uma nova aplicação, ele gera um pacote. Aí, o cara pega esse pacote, passa para o cara, o cara coloca no terminal, instala, faz os testes, beleza, ok. Então, está tudo manual, entendeu? A esteira ágil é um esquema que a gente fez lá para o banco X, que na hora que o cara dá um push no repositório, ele pega o código que ele fez, ele dá um push, automaticamente ele faz a esteira contínua e já está lá no terminal funcionando, tudo prontinho. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Não vou mostrar o que é que está lá, porque eu não posso. Mas eu mostro o exemplo e qualquer coisa a gente vai conversando aqui. Todo mundo, beleza? Estão entendendo? Eu falo um pouco rápido, qualquer coisa vocês dão um grito aí. Tranquilo. Geração da imagem. Só para poder vocês entenderem como é que funciona, eram cinco imagens diferentes, quando a gente chegou lá. Como assim cinco imagens? Uma para cada modelo de terminal que usa Linux no banco X. ATM, TFL, EC, EF e Totem Team Clyde, que era o mesmo. Então, eram cinco e cada um tinha um sistema operacional diferente. Tinha o Debian 3, Debian 4, Debian 5. Tinha o que eu não sabia o que era, porque ele estava com o kernel do Ubuntu, mas era um Debian. Então, tipo assim, estava uma sopa de letrinha. Então, a gente precisava padronizar isso daí. Falei assim, cara, vocês vão usar agora só o Debian 8, com o kernel X, porque é long stage e tudo mais. E em cima disso, a gente vai fazer as modificações. Depois, sistema base, o que eles queriam? A gente não vai usar mais um clone daquela máquina. Eu vou ter um sistema base, uma imagem enxuta, com tudo que precisa. E quando eu precisar fazer uma instalação de um ATM, ele pega essa imagem base e vê o que o ATM precisa. Ele precisa de XX pacotes. Aí vai plugando nessa imagem base. Vocês entenderam isso? Ou seja, eu vou usar sempre a mesma base para todas as imagens. Eu só vou diferenciar o que uma ATM tem de diferente de uma F. E eu vou plugando isso aí. E criptografia, porque não tinha. Qualquer pessoa que roubasse um HD de uma ATM ou TFL conseguia abrir ele. Então, agora, não. É impossível. Só se vocês souberem a segurança. E a única pessoa que sabe disso não sou eu. É o Hilton. Hilton, cuidado. Mas beleza. Outra coisa que precisava ser feita é o seguinte. Drives e pacotes. Toda vez que precisava mudar, atualizar um pacote ou um drive, tinha que instalar lá, gerar um novo. Então, eles queriam que na hora da geração da imagem, era possível você falar assim, cara, sobe esses pacotes e sobe esses drives dentro dessa imagem. Para não ter que fazer um trabalho bem difícil. Beleza, vamos fazer isso. Como é que ficou? A gente resolveu utilizar o chorizo. Alguém sabe o que é chorizo? Alguém já usou? Não? Não. O que acontece? O chorizo é um cara que eu pego uma imagem que está dentro da minha máquina e geram um ponto ISO com ele. Eu pego as partições e posso, tipo assim, dentro da minha pasta posso ter imagem júnior. E lá tem todas as pastas principais do sistema operacional Linux. O kernel, o barra, o barra, o barra SRV, o barra VAR. E com isso eu mando o chorizo gerar uma ISO com ele. Beleza. Depois a gente utiliza o... Eu vou até colocar aqui o microfone para explicar para vocês. Alguém já gerou uma imagem antes isso aqui? Beleza, sucesso. Então vamos lá. O que você precisa para poder gerar uma imagem hoje? De duas coisas. Uma, a imagem base, que é a imagem que vai ser instalada. E a outra é a imagem que vai ser o seu instalador. Porque quando você sobe um live CD, não é a mesma imagem que está lá naquele live CD. É outra coisa. Entendeu? Então o que acontece? Com o chouriço, a gente fez a imagem base. Com o The Bootstrap, a gente fez o instalador. Que é o live CD. Entenderam isso? O The Bootstrap é um cara que gera um instalador para as imagens baseadas em Debian. Aí você me fala, e se fosse Fedora? Não sei. Eu não olhei isso. Mas tudo bem. Cada um deve ter o seu, entendeu? É, deve ter um Fed e The Bootstrap. Sente-se o The Bootstrap? Deve ser isso mesmo. Então, pessoal, é isso que a gente utilizou para poder fazer isso daí. E logo em seguida, na imagem do The Bootstrap, a gente precisou fazer um instalador diferenciado. Por quê? No instalador, é o cara, tipo, sobe o live CD e tem que ter um cara que faz toda a configuração da máquina, tipo assim, formatação do HD, reparticionamento e tudo mais. A gente precisou fazer um cara que precisava ser compilado. Porque vai que alguém pega essa imagem e leva embora. E começa a abrir ela e ver como é que funciona as coisas de um ATM, de um TFL da vida. Então, a gente fez um instalador em Java, porque é compilado, não dá para poder quebrar e tudo mais. No final desse instalador, é onde que acontece a mágica da criptografia. Entendeu? Então, tem toda essa questão de segurança. Mais ou menos ficou assim, bem bonitinho. Ele tem o modelo de produção e homologação. Se for em homologação, ele vai se gerar com as portas abertas para poder fazer teste. Produção, não. Ali você coloca o nome do equipamento, qual que é o modelo e avança. Avança vai ter configurações básicas, rede e tudo mais. Mas, tipo assim, a gente não pode mostrar tudo, mas está aí. Então, é um gerador automatizado que foi criado especificamente para esse banco. Você pode criar para vocês? Pode. A gente vai ter palestras ali, workshops na nossa mesinha, que a gente vai falar, cada uma das tecnologias que está falando aqui para vocês, como gerar uma distribuição Linux. A gente vai fazer ali depois, vai ter uma TV ali, marcando quais são os horários e tudo mais. Não dá para colocar aqui tudo, senão não dá tempo, galera. Estou até falando rápido, ver se vai. Dentro do nosso dashboard, que foi criado para o banco X, para poder ser, o cara não tem que fazer em nada, ou seja, eu não vou fazer nada, eu só quero clicar em botão. A gente criou uma interface web em Python. Olha o pessoal das meninas lá do PyLadies. Python. Então, o que acontece? Quem foi que criou a princípio? Cadê ele aqui? Ele estava aqui. O Tiagão foi o cara que começou a fazer. Ele tem uma empresa chamada Mundo DevOps. E ele que começou a fazer isso. Depois, os meninos aqui estão cuidando. O Augusto, o Marcos e a Larissa também estão mexendo com isso. Pessoal, é bem tranquilo, porque você vai escolher entre as cinco, eu só coloquei duas aqui, para poder não ter que ir. Você escolhe qual o tipo da imagem que você quer. Você vai lá em gerenciar pacotes, quais são os pacotes que você quer lá. Você pode arrastar, tipo, jogar um pacote da sua máquina para lá para dentro, de um ponto deb. E na hora que ele for gerar a imagem, ele já auto-instala tudo que está nesse gerenciador de pacotes. Então, tipo assim, a gente automatizou de uma maneira bem simples. Cara, tudo que estiver nessa pasta, joga no instalador, depois o instalador vai ler uma pasta lá dentro e vai dar um dpkg menos i e instala tudo. Entenderam isso? É bem simples. Só que para o cliente, ele falou, nossa, isso é mágica, cara. Antes eu demorava 15 dias, agora eu faço em alguns minutos. Mas é bem simples e ficou bonito o cliente posta. Eu não posso postar a página como um todo. Mas os pedacinhos dela eu vou mostrando para vocês, para vocês entenderem como é que ficou. Tem o histórico. Olha o Carlinhos, eu esqueci de falar com você. Carlinhos também participou disso aí. Lembrei dele ali, está o nome dele. Depois que você gera uma imagem, ele fica num banco, onde você consegue fazer o download dela ou não, e visualizar se ela teve algum erro, alguma coisa do tipo. Tem um ver o log ali em cima na hora. Todas as imagens aí, na hora que eu tirei o print screen, estavam canceladas, porque elas meninas que estavam testando. Mas sim, quando está ok, ele gera um linkzinho. Qual que é a vantagem disso? Antes, o pessoal, quando gerava uma imagem, eles tinham que gravar um CD e distribuir o CD para o Brasil todo. Então imagina, vamos lá. Ah, gerou uma nova imagem. Vou mandar a imagem lá para o Amazonas. Até chegar lá, cara, já te gerou uma nova imagem, entendeu? Então era muito complicado. Então agora as pessoas podem pegar, fazer o download, tem um outro botão lá, que é para eu poder fazer o pendrive imbutável, ele vai lá, faz um DD, empurra o ISO lá para dentro e resolve. Entendeu? Agora não. Está bem mais legal. Tem todos os logs de auditoria. Quem foi o cara que criou? Qual foi a imagem? Quais são os pacotes que estão lá dentro? Quais são os scripts? E o status geral, se foi filializado ou não. Isso para o banco, ele não tinha isso. Quem criava as imagens era o Zé, sei lá o quê. Se ele colocou algum arquivo lá que ele quisesse, ele podia colocar. Porque quem faz a geração de imagem lá no banco X são terceiros, não são funcionários caixa. Então tinha esse problema de segurança. Agora está tudo mapeado. Beleza. Passei a parte da imagem, está bonito, está funcionando. Vamos para a manutenção remota, que era a parte mais difícil. Como é que eu vou dar manutenção remota num parque com 100 mil máquinas? E aí a gente começou a pensar, na época tinha N ferramentas para poder utilizar, até que a gente chegou a desenvolver uma ferramenta própria com Python, Celery e Redis. Mas o que, Thiago? Grita aí, que tinha lá. E o Fabric também. Tinha o Fabric também. E aí, o que acontece? Mas hoje a gente evoluiu e a gente está usando uma ferramenta muito legal que é o Ansible. Quem já mexeu com o Ansible, levanta a mão. Caramba. Está bom, está bom. O pessoal está utilizando. Pessoal, como é que funciona o Ansible? É muito simples. É simples e fácil. Ele é do servidor para o terminal, para o desktop. Como é que funciona isso? O servidor, ele fala quais são as máquinas que ele quer alcançar, ele vai lá via SSH. Então, SSH é um protocolo de segurança e acesso remoto. Então, o que acontece? Eu não precisava implementar segurança, porque o protocolo de SSH já tem segurança. E eu posso... O quê? Cadê? Morreu? Vamos, mau contato. Ele não quer me ajudar. Acho que vai agora. Tremeu minha tela aqui? Beleza. É um protocolo de segurança, então, ele dá para poder fazer essas configurações. Então, é bem simples o uso do Ansible. Para quem nunca viu, eu vou dar uma demonstração só para vocês verem aqui. Só um segundo. Beleza, pessoal. Olha, vamos lá. Eu estou aqui no meu terminal, dá para ver? Eu coloquei bem grandão para poder ficar bem tranquilo aí. Acho que dá de boa? Dá de boa. Tá? Eu tenho aqui uma... uma VM, tá? Tem uma VM aqui e ela tem quatro máquinas. Deixa eu mostrar para vocês, para vocês falarem assim. Ah, ele está mentindo. Não tem quatro máquinas. Tem quatro máquinas, tá? Tem a máquina DevOps, tem a máquina Docker, a máquina Automation e a máquina Desktop, tá? Então, beleza. Vou voltar aqui para o meu terminalzinho, tá? Como é que eu faço para instalar o Ansible? É difícil? É apt install install ansible. Tá? Só isso. Difícil? Não, tranquilo. Já está instalado aqui. É só para poder mostrar para vocês. Beleza. Próximo passo, tá? Quando eu tenho o Ansible instalado, eu tenho que configurar, que nem eu mostrei no slide lá, eu tenho uma lista de máquinas que vai ser alcançada. Você tem um range lá, os hosts, né? Então, eu tenho que configurar isso. Então, eu vou entrar lá dentro. CD, barretc, Ansible, Ansible, beleza. Aqui dentro, você dá um LS, você tem lá arquivo hosts, tá? Se eu dar um VIN hosts, tá? Beleza. Eu tenho aqui todos os arquivos que eu preciso configurar. Só para vocês entenderem, tá? Eu poderia colocar IPs. Só que eu coloquei nomes, tá? Os que estão entre chaves ali, né? O cochete. É grupos. Eu posso dar um grupo e dentro desse grupo eu posso colocar N IPs. Entenderam isso? Tá? Se eu quiser vir aqui e apagar esse cara aqui e colocar o IP dele, não tem problema. Põe aqui e coloque o IP, tá? É 192. Cadê? Falta o I aqui. Isso. 192, 168, 200, 100. Tá? Não tem problema. Eu só coloquei porque acho que é melhor tudo trabalhar com o FQDN. Não sei se vocês concordam, porque vai que um dia muda o migro no servidor para algum lugar e o IP dele muda. Se está com o FQDN, então a gente garante que nunca vai ter esse problema de refazer essas coisas. Tá? Eu vou nem salvar esse negócio porque não quero. Beleza? Pessoal, deixa eu dar um CD barra aqui para poder voltar. Como é que eu faço o Ansible? Só para vocês verem como é bem fácil ele. Ansible, tá? Eu vou falar, o próximo passo que eu utilizo ele aqui é o que eu quero que ele, quais são as máquinas que ele alcance. Tá? Eu vou falar a máquina DevOps. DevOps, beleza, é o grupo DevOps que eu escrevi lá dentro. Tá? Depois eu vou colocar menos em, que é o cara, qual que é o módulo que eu vou utilizar do Ansible e eu vou utilizar o módulo comando. Command, tá? E logo em seguida eu vou falar o que ele vai fazer. O menos a de ação, ou seja, o que ele vai fazer. Tá? Então eu vou dar um ls no barra. Todo mundo sabe o que o ls faz, né? E aí, o que o ls faz? Ele lista, né? Beleza. Então, o que acontece? Ele tem que me mostrar depois que eu der esse comando, se tudo der certo, se eu não escrevi nada errado, uma lista do que tem dentro do DevOps, da máquina DevOps. Vou dar um enter. Eita, funcionou. Então tá ali as coisas do DevOps. Então, o ls no barra, é normal ele me mostrar aquelas informações. Tá? SRV e tudo mais. Só pra mostrar que a mágica funciona, tá? Eu vou mudar aqui, tá? Eu vou, além de dar esse comando ls, eu vou dar, não, vou apagar tudo aqui. Tá? Eu quero pegar todas as máquinas, não só a DevOps, todas as minhas três máquinas que estão lá. Tá? E vou dar um menos command, menos m, command, tá? Na verdade, não precisa do command não, tá? É só se vocês quiserem. Se vocês não quiserem colocar o command, ele é o módulo default, então eu posso pular direto para o menos a. Dica aí. Menos a, qual que vai ser a ação? Vou dar um mkd, tá? no barra tmp e vai chamar a pasta campus parte. Beleza? Entenderam o que eu estou fazendo? Eu vou criar em todos os meus servidores ao mesmo tempo uma pasta chamada campus parte lá no tmp, tá? Vou dar um enter, tá? E vamos torcer para poder não dar nenhum erro. Beleza. A princípio, eu dei um warn, tá? Esse warn eu já sei o que que é. Acho que eu vou diminuir, anotar de boa. Esse warn é só porque eu estou usando a versão antiga do Debian, essa máquina virtual, e aí ele está falando assim, ah, vai mudar daqui a alguns dias, mas beleza. Vamos ver se criou, tá? Eu vou vir aqui no mesmo comando, em vez de mkd, tá? Eu vou dar um ls lá dentro para poder ver, para ver se ele criou em todas as máquinas. Opa. Tá? Eu preciso tirar esse cara aqui. Beleza. Se ele criou essa pasta campus pari lá dentro. Tá? Vamos procurar aqui. Tá? Tá meio grande. Ali. Campus pari está na máquina Automation, campus pari está na máquina DevOps, e campus pari está na máquina Dock. Foi. Tá? Vamos desfazer a cagada. Tá? Vou dar agora aqui um rm. rm menos rf. Beleza. Foi. Vou dar um ls de novo. Tá? Beleza. Pasta. Pasta campus pari não está aqui no Automation, não está aqui no Dock, e também não está aqui na DevOps. Beleza. Então, vamos lá, galera. Eu já consegui o mecanismo para poder conseguir fazer tudo o que eu preciso. Entenderam isso? Tá? Beleza, cara. É só criar os scripts e mandar o meu dashboard executar as coisas. Tá? Eu já tenho a faca e o queijo na mão. Tá? Antes, eu tive que fazer um processo com a aceleração de chave de segurança, fazer algumas coisas que a gente vai ensinar para vocês ali depois, quem quiser aparecer. A gente vai estar falando como instalar o Ansible do zero e configurações. Tá? Eu não consigo fazer tudo aqui. E o cabo não gosta de mim. E vamos lá. Tá? Cadê você? Aqui. Beleza. Então, todo mundo já aprendeu a usar o Ansible. Mostrei para vocês que é possível. Tá? O que a gente precisava fazer? Tá? Tipos de imagem, busca de máquinas por agência e agrupamentos de rotinas. Ou seja, eu tinha que ter uma escolha para poder saber. Cara, eu quero fazer a manutenção no tipo de máquina X. Eu quero fazer uma busca por agência. Ou seja, o cara não quer procurar por IP. Eu quero agência X. Quais são as máquinas que tem lá? Porque eu quero fazer uma manutenção específica lá. Então, foi desse jeito que a gente pediu para poder fazer essa busca. Tá? E o agrupamento de rotinas. Tranquilo. Só para poder falar aqui. Eu vi que o pessoal tem pessoas novas. Vai rolar um sorteio. Tem ali sorteio.falens.com.br. Já vão acessando. Tem um cadastrozinho lá. Só para vocês não perderem. Manutenção em embarcados. Como é que ficou? Eu clico em ATM. Eu tenho um banco de dados com todas as agências cadastradas. E eu tenho um OCS Inventor. Todo mundo sabe que já ouviu falar em OCS Inventor? Não, não, não. É uma boa. Ferramenta que faz inventário de tudo que tem na sua rede. Então, a gente tem um OCS Inventor que alimenta um banco de dados. Então, tudo que está no OCS Inventor está nesse banco. Então, a gente consegue pesquisar as máquinas por aí. A gente consegue colocar uma agência ou escolher um terminal ou se não aparecer nenhum que foi uma máquina que instalou agora, é possível clicar em adicionar uma máquina e colocar o IP lá e funcionar. Então, é assim mais ou menos que funciona. Como é que está a questão de manutenção remota? Tem duas opções. Consulta, onde você vai ver só as principais informações de uma consulta e a manutenção. A consulta, a gente colocou consultar informações, consultar log. O de consultar log você pode ver em tempo real o log dos caixas, ATMs, interface e tudo mais. Então, é bem legal porque o pessoal vai lá, cara, fulano de tal está falando que o caixa eletrônico não está funcionando. Calma aí, abre a porta, vai, coloca o cartão, já fica vendo pelo log, isso é bem legal. Antes a pessoa tinha que entrar no terminal, colocar a senha dele, dar um tail lá no log e ficar analisando. E sem falar que a gente colocou algumas palavras-chave para poder filtrar só aquilo que a gente quer. Erro, o cache dispense com erro, essas coisas do tipo, poder facilitar a vida. Então, está bem bacana aqui. Existe o log tanto de aplicação quanto de engenharia. Engenharia é os drives da máquina. E também tem a questão de manutenção, onde entrou alteração de dados, atualização da aplicação, atualização de drive, atualização de dados, um Sintese, que é um, eu não poderia ter falado isso aqui, mas é um esquema lá da rede, beleza? Reiniciar a máquina, teste de rede, recovery da máquina. Eita, recovery da máquina foi uma coisa que não tinha antes. Isso economizou um dinheiro lascado para a nossa querida Banco X. Porque, vamos lá, alguém já viu, alguém dando manutenção num caixa eletrônico? Alguém já viu? Tá, vocês vão, tem um cara lá que é o cara que trabalha, que é a gente, está lá formatando a máquina e tem mais dois negão, opa, os caras grandão assim, vigiando. Então, é muito caro formatar uma máquina. Por quê? Você tem que pagar o cara que vai formatar, mais a empresa de valores que vai te vigiar para ver se você não vai roubar o que vai estar lá dentro de dinheiro. Já viram isso? Beleza, sempre tem os caras lá grandão, não é vazio. Então, era muito caro formatar um computador. Eita, 15 minutos, fudeu. Vamos lá. Então, o que acontece? Agora, não precisa, porque você pode fazer pela rede. Sucesso. Beleza, já expliquei. Então, é bem bacana. Questão de segurança. Tem token de autentificação. Tudo tem segurança. Tudo tem token. alguém para poder formatar uma máquina, ele tem que pedir uma solicitação para formatar uma máquina e o gerente tem que falar assim, ok, ele vai receber essa informação via PDF, impressão ou SMS. Aí, o token só vale por um dia daquela máquina específica. Ou seja, ele não consegue formatar uma máquina que não seja aquela que foi gerada. Isso é sensacional, porque a gente impede de o pessoal, ah, eu consegui uma cópia do pendrive, vou sair formatando tudo aí. Não é assim que funciona. Então, está bem legal isso daí. E vamos lá. Segurança de arquivos. Tá, eita. Segurança de arquivos é aquilo que eu falei para vocês, que a gente precisa garantir que os arquivos que estão lá não sejam modificados ou não pode adicionar mais nenhum arquivo lá dentro. Para não ter que ter alguém lá enfiando arquivos via rede ou de alguma maneira de enfiar arquivo lá dentro. Então, a gente utilizou o quê? O Puppet. O Puppet é totalmente diferente do Incible, mas os dois são profissionadores de serviço, de infraestrutura e tudo mais. Só que o Puppet, alguém lembra como é que o Incible funciona? Eu falei como é que ele funcionava. Alguém lembra? Tá, mas vamos lá. Ele sai do servidor e vai para as máquinas. O Puppet é o contrário. As máquinas que vão no servidor. Isso é legal porque elas vão de tempo em tempo para poder garantir que está sempre vendo os arquivos mais novos. O Puppet é legal, ele garante que ninguém vai alterar nada. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho pouco tempo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo, mas pelo menos isso eu mostro. Alguém já usou o Puppet? Levanta a mão. Eita, beleza. Já fez um Puppet para poder aguentar 100 mil máquinas? Cara, isso foi pesado. A gente precisou de mais ou menos uns 20 servidores para aguentar tudo isso. Mas está funcionando. Vamos lá, pessoal. Eu vou subir aqui um container. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um comando aqui já pronto. Todo mundo já mexeu com o Docker aqui? Quem não mexeu, não tem problema. Depois lá na Forlino que eu usei ali na nossa mesinha, a gente vai explicar como é que funciona. Eu só vou subir aqui rápido um container. Esse container, ele já tem instalado um agente do Puppet para poder facilitar a nossa vida que eu já deixei instalado. Como é que eu faço para o Puppet funcionar num agente? Porque vamos lá, não é o servidor que vai. Eu saí do servidor e fui nas máquinas. Agora as máquinas tem que ir para o servidor. Então, primeira coisa, eu vou dar um Puppet Puppet agente tá menos, menos inable eita, inable beleza. Vou habilitar o Puppet escrevi alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Tá errado a agente aqui. Não vi. Beleza. Eita. E na é com a inable, né? Eu vou falar para você essas escolas de hoje em dia. Beleza. Foi. Tá funcionando. Para poder fazer o Puppet ir no no servidor vou dar um Puppet Puppet agente opa, de novo agente menos T. Beleza. Ele foi lá no servidor gerou a chave e tal, tal, tal. Já deixei isso configurado. Pessoal, quem quiser aprender a mexer com o Puppet a gente vai fazer uma palestrinha acho que amanhã ali no workshop de instalação do zero até o fim. Esse Puppet ele está indo ok, beleza. O que acontece? Nas configurações de servidor do Puppet eu mandei ele garantir que um arquivo específico seja Puppetizado ou seja o que é isso? Ele nunca mude se alguém mudar. Então vamos lá. Eu coloquei esse arquivo dentro de CD para RTC Apache sites available não, enable enable beleza. Tem ali o arquivo webconf vou dar um vim no webconf e vou modificar ele vamos lá eu sou um hacker e descobri que se eu colocar aqui um barra hacker ladrão ladrão nem foi o R ladrão isso daqui eu vou começar a roubar do banco X beleza modifiquei o arquivo se eu rodar o Puppet agora o que ele tem que fazer para mim? o que vocês acham que ele tem que fazer? Vamos lá ele tem que voltar o arquivo que era antes correto? Então vamos lá vamos testar beleza vou rodar o Puppet ele rodou bacaninha e vamos ver se ele realmente modificou vou dar o vim ele não tem mais o ladrão lá no meu arquivo então o que acontece a gente fez uma infraestrutura em Puppet com mais ou menos 20 máquinas a gente não tem só Puppet tem Foreman tem balanceador para poder aguentar 100 mil máquinas sendo eita 10 minutos ah 10 minutos dá tempo cara dá sucesso então a gente conseguiu a segurança que a caixa pedia o banco X droga desconcentrei então com isso resolvemos o problema tá do do nossa questão de segurança tá e aí seja todos os arquivos importantes de SEO tanto de aplicação e drives são perpetizados hoje em dia então o que acontece cara pode ir lá mas quando rodar o Puppet tem uma rotina de 10 em 10 minutos ele vai lá e roda o agente então a gente garante que não vai ter isso daí tá bom beleza eu tinha saído aqui e eu tô no adoc deixa eu dar um exit aqui também beleza pessoal vamos lá vou voltar aqui pra cá tá a gente fez isso e agora a próxima é esteira contínua tá o que é esteira contínua agora ainda tá manual a questão de empurrar os pacotes na imagem vocês viram né o cara tem que pegar e empurrar o pacote que ele quer pra imagem a ideia é montar uma esteira contínua aonde tá é quando o cara subir o código automaticamente ele já cria todo o ambiente automatizado e coloca isso em produção ou homologação tá e faz todos os testes de segurança isso foi feito eu não consigo mostrar pra vocês os testes de segurança porque não é legal mas eu consigo mostrar pra vocês mais ou menos um pouquinho da mágica tá como é que é a mágica tá a mágica é essa aqui é o cara vai lá usar o git tá o cara lá na sua estação de trabalho ele vai usar o git é o git ele vai dar um um push pro git lab ou seja ele vai dar enfiando o código dele pro git lab automaticamente quando chegar esse push no git lab ele vai dar um um via webhook ele vai chamar o jenks tá e o jenks vai instartar toda a política de teste tudo mais eu coloquei o runeck ali porque eu gosto do runeck também mas se não precisava eu podia arrancar o runeck fora é um outro delivery um continuo delivery tá aí o runeck chama o ansible que cria um container ou uma vm tá no caso eu vou criar um container aqui pra poder ficar explicar pra vocês como é que funciona tá e cria um ambiente já com um código novo legal legal tá e o puppet fica garantindo que eu não consigo alterar esse arquivo entenderam isso então seja a partir de eu dar um push no meu na minha estação de trabalho já tem que sair um container com o meu código validado pra onde eu testar tá isso é legal tá porque aí você não precisa pedir pro cara da infra ô cara me libera um servidor me libera um banco eu já consigo subir tudo aqui automatizado tá eu vou mostrar pra vocês eu sei que não eu queria ter mais tempo pra mostrar pra vocês mais coisas mas é isso que vai dar tá deixa eu ver aqui beleza pessoal aqui eu tô com um arquivo chamado index.html tá ele é o meu arquivo que eu vou alterar pra poder ser comitado tá então se eu vir aqui no index tá .html e ver aqui que tem aqui eu coloquei um marquê sou velho né eu não gosto muito eu coloquei um marquê pra poder ficar passando sabe aquelas sites garantigamentos vai ficar rolando beleza então o que eu coloquei eu tô aqui o dexter courier versão 1.0 eu vou mudar aqui pra 2 tá quem viu a palestra do nosso amigo passado ele falou sobre git né como o código git teve um cara que falou aqui agora pouco sobre git então eu vou nem explicar como é que funcionam os gits eu só vou dar os comandos aqui e sucesso tá o que acontece próximo passo aqui eu dou um git add tá vamos lá vou até pegar a setinha pra cima porque eu vou ficar olhando pra baixo digitando da vertige cadê o git add git add beleza git add ponto subi pra stage area agora meu código tá na stage area eu preciso agora fazer o que alguém sabe tem que dar um commit né vou dar um kit commit código novo versão 2 beleza tá comitei agora próximo passo eu vou subir o meu git lá pro git lab vai ficar lá versionado ou pro github não importa o que vocês estão utilizando git post origin vou colocar a minha senha aqui devops tá devops 2019 senha fácil tá beleza subiu o código tá vocês lembram que versão que tava antes 1 tá então o que acontece agora você tem que me tem que me provisionar automaticamente um container com tudo pronto com e acabou 5 minutos beleza então com tudo pronto só que com meu código novo tá eu vou abrir aqui um outro container que é o container que eu vou conseguir ver esse código rodando cadê 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 você é você não é você não é você achei beleza tá eu vou abrir aqui um firefox força beleza tá vou dar aqui um toque beleza tá tá aqui a aplicação tá sendo auto-deployada tá e ela foi pra versão 2.10 tá eu já deixei mais ou menos tudo pronto por quê porque não ia dar tempo de mostrar passinho por passinho como é que tá passando pelo jenks como é que tá passando por outro tá vou fazer mais outro teste pra você pensar que não é o cara deixou pronto essa porquê vou mostrar aqui vamos lá deixa eu entrar aqui no meu terminal tá vou dar um vim aqui de novo tá e vou colocar aqui campus party tá insert campus party beleza tá epa responde wq tá o git add tá git commit git commit vou colocar a versão 3 aqui beleza depois o origin pra subir pro repositório tá master master devops devops 2019 sucesso tá então só pra poder mostrar pra vocês aqui tá pessoal qual que é a ideia tá quando eu fiz isso ele passou pelo git lab acionou jenks que acionou rondeck que criou um container que jogou meu código lá dentro entenderam isso tá isso tudo automatizado isso é quase igual o que que tá lá no nosso cliente mas eu não posso mostrar o que tá lá porque é questão de segurança mas beleza tá então vamos lá se eu chegar aqui na minha vm cadê minha vm aqui do deb beleza tá e dar um atualizar aqui deixa eu atualizar tem que aparecer aqui devops com fé em deus campus party aí sucesso tá então é a maneira de fazer esteira contínua a gente vai fazer palestras ali vai ter na tv mas tá marcando os horários quem quiser participar tá e pessoal eu vou é isso aí tá eu tenho 5 minutos eu vou sortear aqui tá mas se vocês quiserem me dar uma salva de palmas agora eu agradeço valeu é vamos lá vamos lá todo mundo cadastrou pessoal todo mundo cadastrou todo mundo tá aqui nesse nessa coisinha aqui maravilhosa aqui tá todo mundo pegou isso daqui beleza tá eu vou sortear várias coisas tá então primeiro eu vou sortear uns pinguins tá os pinguins do banco x eu ia falar caixa de novo eita tô falando toda hora as caixas não tá certo vamos lá deixa eu só pegar aqui pessoal pra poder falar que não tá mais malado eu vou sortear agora vocês vão ver aqui palestra 100 mil sortear primeiro um pinguinzinho da caixa tá vou sortear tá quem vai ser o grande ganhador do primeiro pinguinzinho se não tiver aqui não leva tá é Arthur barata aí você vai vai jogar vai jogar vai jogar e perdi o sinal de novo vamos sortear mais um pra poder falar que eu não tô sendo eita é que eu ia fazer marmelada agora tá indo ele demora demora tá tá eu vou sorteando aqui vocês acreditam em mim né que eu não vou fazer nenhuma sacanagem com ninguém calma agora foi foi ele gostou agora beleza tá vou sortear de novo beleza sortear tá ok tá quem foi o outro ganhador foi o a da Ilson Almeida tá aí aê cara ganhou outro pinguim aqui ó pinguimzinho da caixa tá do banco de novo vamos sortear mais um tá é sortear beleza tá é sortear tá bacana ganhadores o outro foi o Caio Eduardo Caio Eduardo dole uma dole duas Caio Eduardo Caio Eduardo tem um dinossauro ali galera mó legal resolver então tá bom Caio Eduardo não tá aí vamos sortear de novo tá eu vou fazer o seguinte sortear o pessoal deve estar me matando porque tá acabando já meu tempo tá e quem foi o ganhador foi ganhador foi o Bruno Martins Bruno Martins alô Bruno Martins nada né então tá que bom né sobra pra vocês Bruno Martins dole uma dole duas não beleza então tá bom tá ganhei vamos aqui se não Bruno Martins agora é Marcos Sabino aí cara estamos aqui pessoal agora eu vou sortear um negócio que é um treinamento na Forlindex EAD qualquer curso se vocês quiserem escolher da grade DevOps banco de dados PHP formação Python vocês vão ganhar aqui agora então esse vai ser especial então vamos lá tá eita legal né eita eu cliquei no botão errado vamos aqui sortear tá sortear e quem vai ganhar esse negócio ganhador eu não sei falar esse nome Aleph Aleph tá aí Aleph é Aleph mesmo não não tá aqui tá aí tá aí mano aqui vem cá pessoal dá uma salva de palmas ele ganhou o curso né mano pessoal eu sei que eu tenho tô bem em cima do tempo eu posso fazer uma brincadeira rápida pra poder sortear o pinguizão pode ser rapidão tá vocês estão na internet no celular tem 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 todo mundo já baixou porque a gente chama do Kahoot já já baixou uma Kahoot aí rapidão vamos lá vamos lá Kahoot rapidão tá pra poder fazer o pinguim porque aí vai ser mérito pinguim é mérito porque ele é pesado cara ele tem o poder do software livre dentro dele tá então quem não sabe o que é Kahoot tá é esse cara aqui tá Kahoot pega Kahoot .it .tal eu vou dar o play aqui no meu tá e aí vocês vão entrando no meu ID baixa no app story de vocês ou é tudo mais tá vamos brincar aqui rapidinho tá eu vou dar no modo clássico tá quem ganhar tá tem várias perguntas sobre o que eu falei deixa eu só fazer o load beleza tá isso já foi clássico tá bom tá Kahoot readjoin beleza tá baixe um Kahoot no celular e coloque esse ID e vamos ver vamos fazer uma brincadeirinha pra poder ganhar esse pinguim aqui beleza o pessoal da campus eu prometo que eu não vou demorar mais é só isso tá o próximo palestrante tá aí desculpa cara desculpa eu te dou um pinguim depois sucesso tá bom tá ó já temos aí baleia baleia assassina toquei beleza é leandroide alexandre nish gabriel malva marcelo leonardo vamos lá vamos lá só tem seis pessoas nesse público todo vamos lá pessoal internet tá ruim nós estamos na campus party cara não pode ter internet ruim aqui aqui então você tem que fazer que nem a gente a gente traz um roteador wi-fi e joga e compartilha com a galera entendeu mas beleza dez players pra gente poder começar vamos lá vamos lá vamos lá onze paulo entrou gmd é thanks sérgio vamos lá chegando em vinte eu vou começar porque senão o pessoal me mata e vai rodrigo eric vai jade vou dar mais um tempo ó tá entrando vai ser bonito tá pessoal pra quem nunca brincou disso é o seguinte ganha quem acertar certo e responder o mais rápido possível entenderam isso tá não adianta só acertar tem que ser mais rápido que os outros tá então já tem vinte e oito vinte e oito pessoas e e vinte e nove trinta tá tá bombando esse negócio aqui tá eita é trinta e um vou dar trinta e dois trinta e dois ó yuca entrou vamos lá tá pessoal todos prontos que que quatro quarenta ah tá vamos esperar quarenta beleza Isabela mandou já tô bora bora meu deus do céu tá brotando gente vamos lá então vamos brincar com esse negócio aqui agora quem não entrou não entra mais e start quarenta e sete beleza são nove questões sobre infraestrutura ágil tá e vamos lá qual comando é utilizado para listar os containers do docking inclusive os containers parados tá vocês tem que marcar aí no de vocês você lê a questão aqui e marca no de vocês aí tá tem até musiquinha deixa eu ver 45 pessoas já fizeram 47 já responderam 48 e foi caraca cara 17 pessoas acertaram e 22 erraram tá dá pra ver a cara de felicidade e a cara de tristeza no coração de vocês quem tá na frente aqui é o Gabriel Cruz que respondeu mais rápido tá quem é Gabriel Cruz levanta a mão aí cara vamos lá pra próxima qual comando é utilizado para iniciar um container tá qual comando para iniciar um container do docker parado tá é como mais ou menos daquela questão de né como é que eu vou para poder iniciar um container do docker parado tá e já foi tá tá e não foi a maioria que acertou é o docker start pessoal tá então quem quiser depois aprender mais docker com a gente só dá um pulo ali é Rafael Araújo passou quem é Rafael boa vamos lá é ao utilizar o comando docker run quais são os dois parâmetros obrigatórios para a criação de um container tá é hostname container imagem é comando do container imagem volume do container é nenhuma das alternativas eu não falei isso é de propósito tá é só para poder vocês errarem mesmo ou chutarem tá é e só 13 pessoas acertaram tá bom tá é o tem que precisar do comando da imagem e comando do container é Rafael Araújo continua na frente tá tá aí né mano vamos lá é próxima pergunta é quais são as duas formas de trabalhar com Puppet eita eu só falei uma vamos lá qualquer outra tá Puppet master Puppet slave Puppet autonome Puppet local e server Puppet agente Puppet labs nenhuma das alternativas vamos 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 que eu estou vendo as pessoas querendo me matar e vamos e e e falta poucas questões tá ah caraca mano Puppet autonome ele consegue gerenciar a própria máquina e as outras outras máquinas tá então bora quem tá na frente ó Rafael Araújo perdeu quem é Eberson levanta a mão aí ó cara ó tá capoe foi vamos lá qual das características abaixo não faz parte do Puppet garantir a configuração de ambientes é utiliza SSL na configuração entre o servidor e clientes não necessita de usar agentes de instalação na máquina necessita de uso de agentes instalados nas máquinas e aí e e e e ó a grande maioria acertou então isso tá bom foi boa bora tá e o Eberson tá na frente tá qual das vantagens abaixo não faz parte da ferramenta Puppet qual das vantagens abaixo não faz parte não faz parte eita eita algo aconteceu vamos pra próxima qual comando é utilizado para iniciar um repositório do Git vamos lá tá o cara ensinou aqui né mano o cara tava aqui agora e há pouco se vocês participarem da palestra dele vocês devem saber tá eita eita pra iniciar iniciar tal eita essa gripe minha tá me matando qualquer dia ae grande maioria foi pessoal presta atenção na palestra do amiguinho passado tá o Eberson e cara tem alguém chegando perto de você cara o Castro aí cuidado aí vamos lá quais as ferramentas abaixo são ferramentas para automação e gerência de configuração eita só falta duas hein gente só falta duas tá é Linux e Docker Puppet e GitLab Puppet e Ansible Ansible e GitLab quais são as ferramentas eu acho que eu falei as duas aqui não sei eu tenho dúvidas tá é e e vocês estão tem falta gente responder ainda gente vamos ae o que eu falei deu certo né quer dizer que vocês prestaram atenção na palestra tá de boa tá e e o Eberson continua lá na e o Rafael hoje tá chegando tá vamos lá é a última pergunta que comando irá executar o comando df menos h em todas as máquinas utilizando o Ansible qual comando desses comandos aí vai mandar um df menos h em todas as máquinas que estão listadas no Ansible vamos lá pessoal eu fiz aqui eu fiz aqui mostrei pra vocês vocês são campuseiros vocês sabem disso e caraca mano é raro tá o ali o menos ao def quem ganhou foi o nosso amigo Eberson salva de palmas pra ele tá quem ficou em segundo quem ficou em segundo quem ficou em segundo quem tá em segundo levanta a mão tá oi ô cara tira foto com ela ali ô é quem ficou em segundo é o cara aqui né o strike nito cadê ele é você tá vou te dar um kit da Folina que eu esqueci de falar tá tem camiseta aqui e tudo mais pessoal muito obrigado espero ver vocês ali no meu cantinho da Folina pra gente conversar valeu brigadão se quiser dar alta salva de palmas eu fico feliz valeu valeu Obrigado.